Oi pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito do farol, em relação ao mau contato que pode ter, ou até um defeito de fabricação, que um inscrito no caso me falou aí a respeito da CP turista dele em 2020, então a pergunta é, será que realmente é o mau contato que está acontecendo na CP turista do farol, ou será um defeito de fabricação, então pode ser possível tudo, mas eu acredito mais que seja um mau contato que esteja aí no farol. Porque veja só, existem vários tipos de conjunto óptico no mercado, todos eles estão sujeitos a defeitos, que variam de uma simples lâmpada queimada, até um problema que vai exigir a troca do farol inteiro. Por outro lado, não é somente a luz de farol que pode apresentar um defeito, né? Então veja só, quando chamamos o farol de um conjunto, isso significa que todas as lâmpadas dianteiras já estarão dentro dele, cada uma em seu respectivo lado, ou seja, dentro de um farol podemos encontrar várias coisas, né? Desde, digamos assim, aquela parte que é o farol alto, o farol baixo, né? E alguns modelos, a lâmpada de farol, né? Às vezes, o que pode acontecer, acender tanto o alto como o baixo em uma única peça, né? A bróise mesmo que eu tinha, o que é que acontecia? Uma vez eu passando pelo quebra-mola, como eu já falei outro dia, sofreu assim um baque, assim, eu acho, porque eu vim com uma certa velocidade, e aí, quando eu pensei que não, parou de funcionar. Então, às vezes, pode ser que o farol alto pare de funcionar e fique funcionando só o baixo, né? Ou vice-versa. Então, também, tem que ter cuidado com o seguinte, com uns buracos na pista, né? Quebra-mola, nunca passar com velocidade alta, porque pode até queimar o seu farol, né? Mas pode acontecer também que seja defeito no farol, né? O principal defeito que acontece no farol é a lâmpada queimada. As que mais quenas são as do farol baixo, que assim como as do freio, são as mais usadas, né? No dia a dia, para ter certeza que ela está queimada, vai ser necessária uma conferida visual, né? Então, veja só, como a ser de turística, ele está dizendo aqui, a ser de turística 2020, né? Eu não acredito que ela tenha vindo com o farol queimado. Pode ter sido, eu estou acreditando, mas que seja um mau contato, né? Mas, levando na concessionária a ronda, chegando lá, ele vai ver. Se detectar que for um mau contato, eles vão consertar, né? E se for, no caso, aí, um defeito, característica, alguma coisa assim, com certeza eles vão também fazer a troca, né? No melhor de tudo, você levar o mais rápido possível, né? Para que, se passar muito tempo, pode ser que eles não queiram nem trocar mais e até alegar que a moto foi entregue e prevista as condições, tal. E que você, por passar em um buraco, no meu caso, eu não podia chegar lá na ronda e dizer que foi um problema com a moto, né? Porque, uma vez que eu saí da ronda, eu saí com ela funcionando tudo direitinho, né? E eu tenho ciência que foi, realmente, um quebra-mola quando eu passei. É tanto que eu falo, o farol apagou o globo, né? Mas, aí, para ter ciência mesmo, isso aí, é a própria pessoa, né? Que comprou. Então, se ela não passou em um buraco, assim, nem quebra-mola, então, com certeza, pode ser um defeito, assim, de fabricação, né? Então, outro defeito que pode acontecer é na tomada da lanta. Normalmente, acontece somente com o farol baixo. Também, por causa do uso constante. Por ali, pode aparecer, também, um mau contato, né? E sempre no negativo da tomada. O grande problema é que o defeito só vai ser notado quando a lanta não acende mais. Nesse momento, se percebe o terminal totalmente derretido. Então, veja só. O grande responsável por isso é a lanta da baixa qualidade. Ou as famosas superbrancas que trabalham com o dobro da potência original. Então, o terminal derrete pela caloria que também dobra, né? Nesse caso, a lanta sofrerá danos efetivos. Então, nesse caso aí, se tratando da CV Twist 2020, como a lanta dela é original, eu recomendo qualquer um de vocês, pode ser também a CV Twist 2019, né? Mas não ouvi falar da CV Twist 2019, ouvi falar só sobre o farol da CV Twist 2020. Então, todas as pessoas que, porventura aí, tiveram um problema acendendo e apagando o farol, é bom que a pessoa leve o mais rápido possível, né? Na concessionária, para poder solucionar o problema, né? Então, quem gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, faça seus comentários, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, e não esqueça aí, pessoal, de ativar o sininho para receber novas notificações.